E agora chegamos em Si menor, começando pela escala menor, natural ou primitiva. Ela é tão aguda, é tão lá no final do braço, que até com o culele tenor fica difícil de executar. E aqui a gente vai utilizar também o mesmo parâmetro que a gente utilizou para Lá menor e para Lá sustenido menor. A gente pode utilizar a relativa dela para a utilização e substituição dessa escala menor natural. E qual a relativa de Si menor? Ré maior. Então eu posso utilizar, ao invés dessa escala menor natural nessa região do braço, posso utilizar a escala de Ré maior. Só que ao invés de ser de Si a Si, vai ser de Ré a Ré. Mas vão estar presentes as mesmas notas. Vou mostrar para vocês aqui. E agora voltando para a mesma forma que a gente estava utilizando há pouco para representar a escala menor harmônica e a escala menor melódica de Si menor, começando pela harmônica. Escala menor melódica. Escala menor melódica. Escala menor melódica.